Olá pessoas! E como vocês me pediram, eu trouxe então a receita de ovo de Páscoa mais desejada da internet dos últimos tempos. E eu não tô falando aqui do ovo de Páscoa de coxinha e nem do ovo de Páscoa de sushi, mas sim ovo de Páscoa com pudim, com uma caldinha super cremosa, uma delícia! Então bora! E a primeira coisa que a gente precisa fazer é a casquinha do ovo. Esse aqui a gente vai fazer de chocolate branco e como todos os outros ovos que eu já ensinei pra vocês, aqui eu tô usando o chocolate fracionado, mas você pode usar o chocolate nobre, temperado também, que vai dar tudo certo. Então a gente vai colocar o chocolate já derretido na forminha de ovo de Páscoa e levar pra gelar. Enquanto o ovo gela, eu vou fazer aqui o nosso pudim, mas eu vou dar uma roubadinha nesse jogo, porque eu vou fazer o pudim de geladeira. É claro que você pode fazer a sua receita de pudim favorita e assada, mas aí você tem que fazer numa travessa, tipo uma forma de bolo, sabe? Pra ficar bem retinho e sem o caramelo. Aí você vai recortar e colocar dentro do ovo. Mas se você fizer, seja a sua versão assada ou a minha, eu aconselho que você faça a caldinha que eu vou te ensinar aqui no final desse vídeo, porque é incrível. Então bora fazer esse pudim! Eu vou começar colocando o leite condensado em uma tigela, o creme de leite e o leite e vou colocar também um pouquinho de baunilha e a gelatina já hidratada, de acordo com as instruções do fabricante. Misturar isso tudo muito bem e levar pro freezer por 15 minutos. Mas não deixa lá muito tempo, porque a gente não quer que congele. A gente só quer que ganhe uma certa consistência pra poder colocar dentro do ovo. E se você tá gostando desse vídeo e amando essa temporada de Páscoa, não esqueça de deixar aqui o seu like do amor, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Assim que ficar mais firme esse creminho, a gente vai colocar dentro da casquinha do ovo, mas sempre deixando uma bordinha de mais ou menos 1,5 cm, que é onde vai vir a nossa calda. Aí eu vou levar pra gelar por pelo menos 2 horas ou até ficar firme ao top. Enquanto tudo gela, chegou a hora da gente fazer a caldinha de caramelo. Sério, gente, faz essa calda pra tudo na sua vida. Você pode até tomar banho de caramelo, porque essa caldinha é incrível. Então vamos lá pra essa calda. Você vai colocar aí na sua panela o açúcar, a água e misturar tudo muito bem. Mas depois que misturou, não mexe mais. Deixa cozinhar em fogo baixo até ficar em cor de caramelo. Você vai ver que vai começar a mudar. Você vai perceber essa corzinha. A hora que ficar caramelo, você vai pegar o seu creme de leite bem quente. Pode ser de caixinha, pode ser de latinha, pode ser o fresco. E vai colocar nesse caramelo. Desliga o fogo e mistura tudo muito bem. Vai parecer que tá dando errado, mas vai dar tudo certo no final. A hora que você tiver um caramelo bem cremoso e líquido, você deixa esfriar completamente. Aí é só você colocar no seu ovo de páscoa, decorar como quiser e tá pronta. É só aproveitar. E o meu ovo pudim ficou pronto. Mas antes de eu experimentar essa delícia, eu quero te dar aqui uma dica super esperta. O ovo e o pudim, eles são lisos. Então o pudim vai ficar meio que sambando dentro do seu ovo. Mas o que eu fiz aqui em casa? Eu desenformei esse pudim e peguei um papel toalha, dei uma secadinha dentro da casca e também uma secadinha no pudim. E depois remontei e coloquei tudo no lugar. Assim fica tudo mais firme e mais fácil pra você entregar pra quem você ama ou pra vender. Não sei se você vai fazer isso daqui pra vender, mas fica a dica. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito, também deixa o seu like. E se você fizer uma receita nossa, posta com a hashtag receitas de minuto, igual a Prisci fez, nossa trufinha sensação ficou linda. Parabéns, Prisci, tá incrível. E agora deixa eu experimentar esse pudimzinho, não é mesmo? Vamos lá. Gente, fica tudo tão cremoso. Essa caldinha é maravilhosa. Sério, faz em casa. Me conta o que achou, que tá incrível. Tchau. 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 Tchau.